E uma parceria entre o Ministério das Comunicações, a Fundação Banco do Brasil e o SEBRAE vai ampliar o programa Wi-Fi Brasil. Distantes dos centros urbanos, para se chegar até muitas comunidades brasileiras, são necessárias horas e horas de barco. Nessas regiões, serviços importantes de acesso à comunicação, como a internet, pareciam impossíveis de se tornar realidade. O programa Wi-Fi Brasil, do governo federal, veio para levar banda larga para essas pessoas que vivem em vulnerabilidade social e que não são atendidas por prestadoras de serviço de internet. Com o projeto, pontos de acesso começaram a ser instalados em instituições públicas, como escolas, bibliotecas e também praças. O Wi-Fi Brasil já instalou mais de 14 mil pontos de internet no país em 3 mil municípios brasileiros. 11 mil pontos só nas regiões norte e nordeste. O programa já beneficiou mais de 10 mil escolas e quase 500 aldeias indígenas. E mais mil pontos pelo programa Wi-Fi Brasil serão instalados em todo o país. É o que prevê uma parceria firmada nesta terça-feira entre o Ministério das Comunicações, a Fundação Banco do Brasil e o SEBRAE. A gente tem tudo para sair desse gap digital que nós temos e daqui a um ano fazer aqui um novo balanço, que a gente não terá mais nenhuma escola no Brasil sem internet, que a gente não terá mais nenhum posto de saúde sem internet, que a gente não terá mais nenhuma área de fronteira importante sem internet. E a gente está fazendo aqui um acordo de cooperação técnica que tem sido muito importante para nós.